Eu dei muito azar e muita sorte ao mesmo tempo, e aí manos, tudo bem? É o seguinte, eu todo janeiro, né, eu tenho que renovar as assinaturas da PSN Plus e da Xbox Live Gold Então eu entro num site gringo lá que aceita Paypal, eu sempre compro os cartões pré-pagos dele porque eu consigo pagar o Paypal e pra mim é muito melhor aí fazer essa transação Aí eu comprei as paradinhas e teve um problema no meu negócio, né, eles mandaram, aí eles mandaram um código já tinha sido usado E aí eu reclamei com eles, e eles falaram, não, não aconteceu nada disso, não sei o que, não foi usado, você que usou, deu mó treta Tive que baixar histórico de uma porrada de alguma forma, foi uma treta fervorosa, mas aí eles viram que eu estava certo E aí pra pedir desculpa eles me deram 70 dolinhos de crédito lá no site deles, né? Então, eu peguei esses 70 dolinhos e aí eu não resisti, me desculpem, mas eu coloquei mais 30 e comprei o cartão da Apple Por que comprei o cartão da Apple, amigos? Porque, olha só o que temos agora aí, ó, 14 mil gemas! Pois é, então, no vídeo de hoje vai ter baú, mas o pessoal sempre fala Ah, Pati, fiz só os baús da Arena 8, porque aí é que compensa, né, senão muito antes não vale a pena Eu falei, então tá bom, então vamos segurar aí e não vamos usar os baús agora, né, não é o momento já, de acordo com o que o pessoal falou aí Então, eu vou usar apenas um baú, né, só um baú super mágico Pra quê? Pra pegar nível 9, porque eu tô muito perto de pegar nível 9 O meu deck, vamos falar sobre o meu deck Meu deck, o Flex, ó, que moral, né, o Flex veio lá me mandar DM no Twitter pra me ajudar Mandou dois vídeos deles, que eu acho que muitos de vocês já estão recomendados, porque eu já vi muitos dos vídeos dele Mas ele mandou dois em específico, que iam se encaixar bem com o meu deck, com o meu estilo de jogo Inclusive, ele me passou o deck dele, né, que tá naquele vídeo E aí eu só dei, fez uma mudada e coloquei o Veneno Porque o Veneno é uma carta bacana pra coubar com o cemitério, tá? Eu coloquei a Lápide e nesse vídeo o Flex ensina você a se defender de Bárbaros e de muitos outros problemas que temos aí com a Lápide, velho Você coloca ela ali no meinho, mais avançada, os caras vêm pegar, as duas torres dão dano É irado, é irado, então tá uma defesa muito bacana Eu tô com dificuldade pra controlar a Hordas, eu tô usando o Dragão pra controlar a Hordas Mas ainda assim estou tendo algumas dificuldades Mas está funcionando, né? O Veneno às vezes eu uso ele defensivamente, mas só quando a situação tá muito tensa Mas no Mineral de Last Deck tá funcionando muito bem Tanto que com ele, eu bati o alto da minha carreira aí, que é 2194 Troféus Agora indo pro nível 9, amigos Eu acredito que a coisa vai melhorar consideravelmente, né? Então o que a gente vai fazer vai ser comprar um baú super mágico Certo? Então sim, teremos baú super mágico nesse vídeo Vamos upar as cartas e vamos testar as cartas novas O sonho, qual que é o sonho? The Dream The Dream é um cemitério, mais uma carta cemitério pra eu poder upar E talvez algumas cartas, às vezes, resta de esqueletos pra upar também Gigante também era uma boa upar Dragãozito era uma boa upar Arqueritas era uma boa upar Mas o deck de maneira geral é bom Mas vamos lá Chega de enrolar 3.700 gemas Vambora 2.000 ouros, é importante palpar as cartas 25 canhões foi merda 66 bárbaros foi merda pra caralho 112 servos Nã! Eu não vou conseguir upar, é sério Eu vou abrir baú até eu chegar no nível 9, queridos Ah, garoto! Isso foi um beijo na minha boca Ah, beleza, viu guardas Viu guardas pra cacete, já é o suficiente provavelmente pra upar Ok Queria mais cartas? Queria, mas não vou gastar mais gemas Cadê pra upar pro nível 9? Não 4.800 Cadê os guardas? Acho que vai dar pra upar eles duas vezes Cadê eles? Cadê eles? Cadê? 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 Tá aqui Dá pra upar uma Pô, se não der eu vou ficar bem chateadão, mano Puta que pariu lá se vai todo o meu dinheiro, hein Ah, mas vai dar, beleza Cara, eu preciso só esses guardas, né mano? Gastei uma grana agora Gastei todo o dinheiro que eu tinha para pegar nível 9 A minha torre está mais forte, ela dá mais dano Minhas torres também estão mais fortes Beleza Isso aqui é uma parada que eu oficialmente precisava Eu precisava upar mais minhas cartas? Precisava Mas um gigante nível 6 já está bem agradável Esse deck aqui agora Se desse pra upar mais, era bom, né? Mas não dá Não tem nada que eu mexa aqui Então vambora Vou mostrar pra vocês o deck em ação mesmo Vamos jogar com ele ao vivo O meu cabo, deixa eu ver se de alguma maneira ele chega aqui Pra eu poder ficar olhando mais nessa direção, né? Beleza, então pegamos o nível 8 Vamos ver se a diferença de nível agora vai já começar a fazer peso, certo? A gente começou com uma mão bacana aqui, eu gostei Vamos ver o que dá pra fazer Eu acho que eu vou soltar esse gigante logo aqui atrás Vamos avançando aos poucos, mano Até porque eu tenho a que eu considero uma das melhores duplas do jogo Que é dragão e gigante Hum, tá Eu vou poder forçar porque ele queimou O elixir dele ali, ó Então é isso que eu vou fazer Só que eu vou forçar do outro lado aqui, ó Deixa essa galera tretando ali Eu acho que eu consigo levar a torre da direita Ah, não Puta, só não vou conseguir fazer Ah, filha da mãe, velho Puta, vacilei Deixei a porra do bicho ali passar Meu Deus, eu não podia deixar daquele bicho passar Vai lápide, vai lápide Boa, ele focou na lápide, beleza Deu certo ainda Porque ela vai soltar esqueletinhos Eu vou conseguir segurar ali Eu vou ter que soltar aquele aqui atrás Eu acho que eu vou perder essa torre, mano Não, dá pra segurar Eu vou tomar muito dano Mas vai dar pra segurar Puta, merda Me ferrei Perdi Ah, devia ter jogado mais safe, né, mano Fui ser muito agressivão Me ferrei Mas beleza As duas torres dele estão minhadas, né Ele soltou outra De sério? Só que dessa vez eu não vou ser idiota, não, mano Vou soltar esse gigante aqui Vou soltar esse dragão aqui Por enquanto deu certo Beleza, eu acho que eu vou conseguir emendar o contra-ataque Era só eu ter feito isso na primeira, né, mano A explosão do bicho dele ali Levou os meus Tá, deu muito ruim Eu consegui segurar a torre sem muito problema Mas não era exatamente o que eu planejava aqui, não Soltar as arqueirinhas aqui atrás Soltar o gigante aqui Só quando eu estiver prestes a soltar a minha Meu cemitério Ele vai dar zap, ele provavelmente Não, ele tá sem elixir pra soltar zap Não, ele soltou ali os servos Beleza, peguei Soltar o dragão aqui atrás Soltar a cripta por aqui Soltar as arqueiras aqui Soltar veneno aqui Se ele se aproximar, ele vai morrer Eu preciso só segurar esse ataque Mas se segurar esse ataque, eu tenho uma chance muito grande de ganhar Beleza, seguramos Deu pra segurar Vambora, agora é a hora de pegar o meu ataque aqui Beleza, é tudo que a gente precisava Soltou ali Vambora Solto com o dragão pra ele pegar os servos Cemitério Eu preciso levar aquela torre agora, mano Soltar o veneno aqui pra segurar a horda de esqueleto dele Dando dano na torre Beleza, deu certo, mano Eu vacilei no começo, mas no final me recompus Beleza, então achou mais uma partidinha aqui Um nível 7, velho Caraca, matchmaking tá lindo Botar um nível 9 contra um nível 7, coitado, né Ele tem muita desvantagem, mano Mas vambora Vamos primeiro de tudo fazer o deck rodar Com a arqueirinha aqui embaixo Beleza Arqueirinha subiu Ok Ele jogou a bola Ai, eu não sabia que ia matar não Porque isso aqui é só ralfar elas Vacilei, soltei o dragão errado ali Aqui, ó É isso aqui que o Flakes me ensinou Ó, que bonito Ah, mas eu joguei errado Tinha que jogar um pouquinho mais Space Guerra pra outra torre pegar eles Mas tudo bem, deu certo ainda Defense de nível aqui me salvou um pouquinho Isso aí é um belo de um chato Soltar o gigante aqui Ah, soltei o veneno Não era pra soltar o veneno não, velho Soltei errado Bom, tudo bem Eliminou os caras Mas soltei errado Daço Ó, mas deu certo Olha, que burro Ele duplicou o valor do meu veneno, mano Eu vou forçar esse lado aqui Nesse cara todo assim Ele tá sem elixir Porque ele tentou forçar ele Mas ele se ferrou Bom Ai, vai dar pra chegar Defender com bruxa nunca dá certo Quando eu faço esse combo Vou conseguir levar a torre dele Beleza Ainda vai dar pra dar um dano na bruxa Se eu conseguir levar A bruxa é muito lucro, velho Beleza Por enquanto Tá meio que funcionando Vamos jogar a cripta Agora eu joguei a cripta certa, ó Que eles vão lá em cima dela E as duas torres vão começar a dar dano neles, ó Ali, ó Ah, caralho Flakes é zica, rapaz Vai segurando Agora eu tenho um problema meio sério Que é esse corredor aqui Vou jogar um veneno nele Pra ele morrer mais rápido Nossa Me ferrei muito, velho Tá Eu esqueci de levantar o celular Me desculpem, queridos Joguei cabeça baixa de novo Né? Mania Mania Soltei errado esse gigante Dá pra ter soltado ele bem mais Beleza O flash funcionou Soltou a bruxa Ele não vai se dar bem Defendendo com a bruxa ali de novo Eu vou tentar botar pressão Porque eu tô com muita chance De perder essa torre aqui Eu vou até jogar uma lápide aqui Porque se ele soltar um corredor Eu consigo segurar Soltar um veneno aqui No meio do caminho Pra atrapalhar Soltar umas aquilinhas atrás Pra perturbar um pouco Jogar um zap aqui Porque elas vão parar batendo Beleza Era de se imaginar Que ele ia fazer isso Soltar mais uma lápide aqui Por causa do corredor, velho Eu sei que ele tem corredor no deck dele Ferrou Ferrou muito Puta, que saco Eu dei misclick em alguma coisa aqui Eu nem sei no que foi, mano Ainda dá Beleza Meu dragão ali Ih, meu dragão não segurou Mas beleza Mas ele valorizou o meu veneno De novo, velho Esse cara ele vacilou duas vezes, mano Puta Não vai dar não Ah, ferrou, mano Eu queria muito ganhar essa aqui Mas acho que não vai dar não, hein Ou vai Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí 7, 8, 9 Agora Vamos ver se vai dar certo Esse combo aqui tem que funcionar Soltei veneno Soltei esqueletos Horda Vem zap Vem zap Vem zap Vem zap Vem zap Não, não Ah Deu Nossa Uh, garoto Suei frio Ih, até soltei Desconectei o cabo aqui, rapaz Ou será que o cabo Ih, rapaz Soltei tudo aqui Pera aí Vamos lá então Terceira lutinha aqui Pra ver se a bagaça está boa mesmo Por enquanto Subir de nível valeu muito a pena Meu gigante também está bem forte Eu vou segurar um pouquinho aqui Eu podia botar uma pressão nesse cara Porque é nível 8 Mas, mano Eu não sei não Eita, nós Pera aí Eu vou jogar aqui Talvez dê certo Talvez dê certo Deu certo Deu certo Ele não vai conseguir salvar essa torre Ah, mano Ele mandou aquela valquíria Nossa Aquela minazinha Ah, não Mas não vai dar não Porque ela parou no gigante Beleza Mano, mandou muito bem A gente counterou o corredor dele Vou jogar umas arqueirinhas aqui E elas seguram aquela Esse 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 tranco aí Que a gente vai levar Precisar o Don Zap Não vai precisar não Beleza Consegui me economizar aí O máximo que foi possível O que eu vou fazer agora Vai ser Soltar o dragão aqui atrás Pra ver se eu consigo Rotacionar o deck a tempo Mano Beleza Vai dar pra rotacionar Vou conseguir empurrar aqui Eita Pera aí Aqui Beleza Vai dar pra segurar Vamos ver se o cemitério vem Cemitério vem Tá feito Boa, garoto A gente vai dar pra levar Mais uma torre, hein Ai, errei o Zap Cacete Devia ter mandado veneno Não o Zap Vacilei Se tivesse mandado veneno ali Eu tinha matado todos eles E tinha levado aquela torre Vambora Cacete Mas é muito chato, né Nossa, o corredor é um bagulho Que eu tenho Uma raiva, brother Tá, então Se eu quiser ganhar Essa segunda torre agora Eu preciso só de um veneno E de um cemitério Então eu acho Ou solta um dragão Ali pra cima dele Opa, eu vou soltar o dragão aqui O dragão vai ajudar A controlar essa ordem De esqueleto aí O pessoal ficou bravo Que eu fiz a brincadeira Do ordem de esqueleto No último vídeo Não, eu tenho que parar Com essa zoeira A galera leva essas coisas Muito a sério Vambora Vamos derrubar essa torre aqui Agora, filhão Ah, forcei muito Vou tomar aqui Ih, vou perder Vou perder essa torre Tá, não foi muito bom Perder essa torre, né Obviamente Nunca é bom perder uma torre A gente fica aí Tá mega perigoso Ainda mais porque ele joga com fúria Eu vou jogar tudo que eu tiver Agora na defesa Principalmente as coisas Que contêm o corredor e tal Beleza Consegui segurar Talvez até valesse correr Atrás de um De um Três coroas aí Vambora Só pra ele ficar Meio em choque ali Beleza Ó, sem atrapalhar ele Ali de avançar Só ganha tempo mesmo Né, mano Beleza Três vitórias Se você gostou Se você quer mais Deixe o seu like Muito obrigado a todos Pelo apoio E um salve especial Pro Flakes Que me ajudou Não, balde ouro Um salve especial pro Flakes Que me mandou os decks Me ajudando Me ajudou demais E agora Como eu falei Eu vou segurar essas gemas Até a gente pegar a arena 8 E aí se vocês acham Que na arena 8 É digno de gastar essas gemas Porque assim Eu não tô com planos De comprar gemas de novo não Tô com planos De gastar dinheiro Com esse jogo não Basta receber 130 dolinhos Com esse jogo E 131 Porque tem 2 dólares de taxa Lá quando eu vou comprar O cartãozinho lá na gringa Então Não tô mais com planos De gastar dinheiro Com esse jogo não Mas se vocês quiserem Deixem aí os seus likes Que eu juro Que trarei Beleza, mano? Então é isso aí Um beijinho pra vocês Até a próxima E valeu